Os fotógrafos não têm fronteiras. Eles são capazes de fotografar o belo e o feio. Denunciar, refletir, tudo é imagem. Toda fotografia, essencialmente, é documental, mesmo que ela não foi feita com a proposta de registro de longa data, registro para o futuro. Ela acaba sendo uma referência física, cultural, intelectual de tudo o que a gente vive. E eu percebi o poder que a fotografia tinha na formação de uma ideia. Diferente da pintura. A pintura, por mais realista que ela seja, parte de uma ideia um pouco mais abstrata, um pouco mais fantasiosa, mais alegórica. A fotografia tem um poder de verdade. Quando eu fotografo, eu quero glorificar essa complexidade que é esse ser humano. Isso eu acho que é glorificável. Se alguém da equipe chegar aqui e tirar uma foto minha e daqui a 20 anos mostrar, olha aqui, aquele dia que você estava sentado lá conversando com o Silvio. Eu digo, não, eu estou sentado conversando com ele. Eu nunca mais vou deixar de estar aqui. Isso é a imortalidade da fotografia. Eu tenho que observar muito. Eu quero estar dentro. Eu acho que eu tenho que buscar aquilo. Eu acho que essa busca da imagem, essa busca da linguagem... Porque a gente rouba a alma mesmo, não tem jeito. A gente caça a alma das pessoas, não tem jeito. Eu acho que é isso. Eu já fiz outros projetos, por exemplo, um sobre, chama-se Brasil Sem Fronteiras, por exemplo. Tem a ver com os limites também, com as barreiras que a gente encontra no nosso próprio país, enfim, ou na América Latina, que é ver que a gente faz fronteira com 10 países na América do Sul e a gente não está voltado para a Europa, para os Estados Unidos e esquece. Aí a gente pegou a linha de fronteira, muito mais do que separação, é um ponto de mistura, de troca, ou seja, lugares ricos também nesse sentido, onde o boliviano casa com a brasileira, os filhos estudam na Bolívia, mas eles moram no Brasil, o dinheiro se mistura. Como eu digo, acho que existe uma fotografia feita nesses momentos de troca, de encontro. O que me levou a Cuba, na verdade, foi justamente que lugar é esse que ainda existe e que consegue ser tão... que consegue lutar contra toda essa hegemonia capitalista e agressiva. Um lugar muito difícil de entender, muito difícil de entender. Cuba é um mistério até hoje. Eu fui, eu fiz esse livro, mas continua sendo um mistério. Mas um mistério muito poético. Existia naquela época, não sei se ainda existe, uma disponibilidade das pessoas para serem fotografadas que eu não sei se existe igual o mundo em algum outro lugar. As pessoas muito afetuosas. É como se você estivesse conectado com o presente de tal maneira que você está... Tudo está em você e você está em tudo. Tudo, o cheiro, o som, o ritmo das coisas, está tudo ali. E aí tem a história do Che Guevara também, que junto com o Jimi Hendrix, o James Joplin, o John Lennon, o Che Guevara estava nesse patamar aí de ícone, de revolucionário. Na realidade, a cidade onde ele foi executado, Laigueira, chamava-se Laigueira, hoje é San Ernesto de Laigueira. Ele já foi santificado, na realidade, na Bolívia. E acabei de chegar agora da Bolívia outra vez. E o que me atrai muito lá é a questão que ainda existem maneiras tradicionais de vida dentro desse mundo globalizado. Por exemplo, as práticas agrícolas são as mesmas de 200, 300 anos atrás, em muitos casos. Eles fazem, aram a terra na mão. Então, é uma espécie, assim, de, para mim, o grande atrativo disso é preservar um pouco dessa memória, dessa maneira de vida que vai, eu não sei quanto tempo ainda dura na Bolívia, isso aí. Há alguns anos nasceu, para a glória do nosso século, uma máquina que diariamente assombra nossos pensamentos e assusta nossos olhos. Antoine Wirtz Para mim, a imagem, ela ainda é essencialmente um momento decisivo, né? Ela é essencialmente o clique. Tanto que, quando eu fotografo, nunca, nunca tive uma imagem que eu recompus ela. Para mim, a foto, ela sela no momento do clique, no momento que você aperta o obturador da máquina, aquele momento que só aquilo existe, entendeu? Só aquilo aconteceu e jamais vai se repetir. O que você vê na minha foto é o que eu estava vendo ali. Fotografo São Paulo, primeiro, que é uma cidade que eu amo, que eu adoro e que eu me desespero com ela. Então, tem várias coisas interessantes da mudança da cidade e tal. Essa tentativa, pode-se até dizer que já deu resultado, de transformar São Paulo numa arte na rua, né? Com todos esses grafites maravilhosos e tal. Eu acho que é uma transformação na cidade e tal. Eu tinha um grande incômodo com a fotografia. Ao mesmo tempo que tinha um fascínio, uma paixão, eu tinha um incômodo que era exatamente no uso da fotografia, manipulando o jornalismo, manipulando a informação, na publicidade fortemente para te convencer a comprar. E o projeto Metabiótica questiona, ele provoca, perturba exatamente essa veracidade da fotografia. Essa ideia de que o que está ali existiu. O que se vê no Metabiótica existiu. É uma parede, uma pintura e uma pessoa que passa. Ela constrói uma realidade que é o clique, que é aquele momento. Eu vi milhões de pessoas falando não, isso é Photoshop. Já me perguntaram, inclusive, por que é que você... por que é que você tem um trabalho tão grande para fazer uma imagem que parece montagem? Isso é fascinante. Era exatamente a ideia. Quando você faz uma fotografia, o que acontece? Ela penetra no tempo. E quando ela penetra no tempo, ela para aquele tempo que ela penetrou. Essa imagem é sem nunca ter sido. Ela nunca, nunca existiu. Ela passa a existir muito rapidamente. ocorre que, do momento que ela se torna real e como ela foi inserida no tempo e no espaço, ela é presente, ela é passado e ela é futuro, ao mesmo tempo. Eu acho que a força e a magia dessa imagem única, elas se mantêm. Elas não têm prazo de validade. É a mesma coisa, eu faço uma analogia com a literatura, quer dizer, o fenômeno dos blogs, ele não altera o valor literário de quem se dedica ao ofício da literatura. A minha ideia de fotografar é basicamente foi de contar histórias porque eu acredito que são essas histórias que formam o caldo cultural das pessoas. Me atraiu muito o meio ambiente, com as grandes coisas que aconteceram na Amazônia na década de 80 e 90. É de um resgate, de um momento que a gente não foi passado historicamente pra gente a nossa história de uma forma bacana. Hoje, sobre essa questão dos arquétipos, tem muita coisa muito, muito profunda que pega os orixás, pega muitas coisas que eu estou me alimentando pra começar a retratar. É a raiz, é a terra, como dizem os africanos, é a tata, é a terra, é a mãe, entendeu? é a busca desse espaço físico que foi nosso e que é nosso e passar adiante, né? Lógico, a imagem, o que seja a questão da sonoridade, desse resgate de imagens. A Olimpíada é uma sorte, você trabalha com a sorte 24 horas, você não consegue cobrir tudo, são muitos fotógrafos trabalhando ao mesmo tempo. O bacana da cobertura é você fazer diferente, é tentar investir no seu próprio olhar, tentar captar o que as pessoas não estão enxergando naquele momento. Eu acho que todo esporte tem a sua particularidade, né? A corrida de 100 metros é uma aposta, né? Você tem ali os sete, oito melhores do mundo, uma variação de tempo minúscula ali, de um para o outro, os segundos, e você precisa apostar num cara. Essa aposta, quando dá certo, é ótima. você tem a imagem perfeita, você tem o cara atravessando uma linha de chegada, quando não, você tem que recuperar isso de alguma forma. Eu sou um fotógrafo que gosta de cor. No caso desse ensaio, cai para duas cores só. Tem algumas que, de vez em quando, entram e tal, o azul e o branco entram eventualmente, mas as duas cores dominantes nesse ensaio são verde e amarelo. Sítios urbanos que se preparam, que fazem lá uma cenografia urbana, própria, específica para a Copa do Mundo. São os recantos das cidades, assim, que se transformam para virar pontos de encontro, de celebração de Copa do Mundo. A fotografia é uma forma de combate. Chapolin. Mudar o mundo, eu acho que é uma tarefa muito maior do que a fotografia. Mudar o mundo é milhões de gente na rua em movimento contra os opressores, contra as ditaduras. é isso que muda o mundo. E a fotografia, se ela quiser cumprir esse papel, ela tem que andar pari-passo com esses movimentos. E aí, colocando realidades objetivas e subjetivas, porque não existe verdade absoluta. as árvores queimadas e submersas erguem os braços, assim como os homens pedem socorro nesse processo de destruição que alguns chamam de progresso. É um trabalho que eu comecei a fazer só com árvores mortas. Elas estão dentro de um lago. Será que esse cemitério de árvores mortas e de gente e de tudo vai continuar? A gente está vivendo num momento desse planeta que ou a gente toma uma providência ou então a gente desiste, né, pra sempre. Então eu acho que agora que a gente enxerga isso é necessário que a gente minimamente busque formas de se pensar outras alternativas. E eu estou fotografando as árvores porque elas me emocionaram mais do que qualquer fala, mais do que qualquer história. Mas eu acho que uma foto importante foi eu ter presenciado junto com o povo lá do movimento Xingu Vivo em Altamira, em Belo Monte, agora em janeiro, a primeira intervenção concreta das obras no leito do rio. Depois disso teve algumas manifestações lá onde eu tive a satisfação de estar junto com o povo. Então algumas histórias precisam ser recontadas ou contadas com novas versões que são versões que existem para que as pessoas possam entender e fazer um julgamento com mais informação. Então é claro, eu acho que também a postura ética é uma ética mesmo, é uma questão política. Agora, nada disso impede que o teu material tenha alma, que as pessoas que estão lá dentro possam saber o que você está fazendo. e o que você está fazendo. Comecei a pensar que a imagem também é uma forma de combate. A gente começou a gravar várias situações do movimento sem teto, de conflito de polícia com o povo. A propriedade deve servir aos interesses sociais. Um despejo contra a ocupação, um despejo contra a ocupação, um despejo contra a ocupação. Na verdade, eu busco uma confusão, eu quero que meu olhar seja só uma confusão, porque é isso que eu sinto, é isso que eu sinto em todos os olhares, em todos os povos. É o projeto Tripalium. Foi uma experiência de explicar através da imagem qual é a minha concepção do trabalho. Uma das partes seriam os trabalhadores da construção civil, que se misturam entre uniformes e máquinas. Aí passei para uma segunda parte, que eram os trabalhadores informais, que nem gostam de ser chamados de trabalhadores, ao contrário, reconhecem o trabalho como Tripalium, um instrumento de tortura escravo. Fotografei malabaristas no sinal e, por último, fotografei a classe que trabalha com a caneta assinando para representar a classe mais opressora dos trabalhadores, que são os patrões também, trabalhadores. A fotografia política hoje, eu acho que o inimigo não é identificado. Entende? Você não... A fotografia... Antigamente, não. Era tudo. Você era cercado por um universo de bandidos. Os perigos da nação, os opressores reais da nação, eles estão muito cobertos por uma névoa que não permite uma identificação, nenhuma ação em cima desses caras. Então, a fotografia não se coloca da forma que se colocou naquela época. Eu acredito que o que há é uma mudança de paradigma para um paradigma mais flexível. Eu não sabia nem como chamar isso de um terreno mais movediço, onde as verdades absolutas, essas sim, estão em decadência. Diz-se que... Se fala que a fotografia pode ajudar a transformar uma realidade injusta de uma guerra, de uma situação de pobreza, de penúria. A fotografia não tem mudado o mundo, tem mudado a percepção de mundo de algumas pessoas. Eu senti ódio dos soldados de Guedave. Cada criança que morria, eu sentia ódio de cada um deles. Você está no meio disso tudo e falar quem sou eu agora, falar como eu saio disso, como eu me movimento dentro disso, é muito difícil. A única coisa que eu acho que isso contribui é para que eu possa, talvez, de alguma forma, ser um melhor interlocutor dentro desse conflito, para que esse conflito de alguma forma se solucione. O filme e a fotografia para mim só tem uma importância, se eles, se um deles ou se os dois podem contar a história que eu estou vendo ali na frente. O primeiro fotógrafo eu ia lá em 1980, então esse trabalho de Serra Perada eu gosto muito. E fiquei louco na época eram 25 mil, 30 mil garimpeiros, só tinha homem, era uma coisa comandada lá pelo exército, pela polícia militar, o Curioca tinha polícia federal também, então era um negócio bem policiado e tudo. E eu fiquei abismado com aquele formigueiro de gente trabalhando. E para mim foi uma coisa interessante porque, naquela época, não era digital, era filme, eu estava com poucos filmes, estava voltando já, eu tinha cinco filmes de 20 chapas, eu tinha 100 fotogramas para usar. E aí, fotografando ali, comedidamente, gastei os cinco filmes e para mim foi a reportagem da minha vida. O legal de uma outra matéria que a gente fez foi sobre contando a história do José de Castro, pegando como personagem, depois de quatro décadas, o catador de caranguejo. E aí foi um dos lugares mais pobres que eu vi na vida. eu cheguei nesse local, o catador de caranguejo, ele saía quatro horas da manhã, caminhava uma hora, passava o dia inteiro com uma copinha de café e voltava para casa depois com, sei lá, uma penca de caranguejo. A beleza é uma questão de olhar. Os mesmos fotógrafos que denunciam injustiças e desigualdades são capazes de clicar ternura e afeto. fiz uma série de fotos no Forte Santo Antônio além do Carmo que era prisão em Salvador. E meses antes eles tinham transferido os presos desse forte para a Bate Escura e ficou lá a memória de cada cela daquela, a alma daquelas pessoas estavam ali. E depois eu quis fazer um contraponto. Eu fui para a ponta de Corumbau, fica ao sul do Porto Seguro, onde as pessoas vivem livremente, onde você encontrava o negro, o índio, o mulato, essa variedade de pele numa pequena comunidade. E onde as pessoas viviam de pesca ou da agricultura. um dos exercícios que eu faço é se fotografe ou se represente e fotografe uma pessoa que você quer muito bem treinando os limites entre não censurar e não caricaturar. De forma que você sinta a mesma liberdade que você sente quando vai fotografar. Isso vai permitir a gente aprender a ver a beleza, vai aprender a fazer a gente aprender a respeitar. O que é muito mais importante, já dizia, que a depressão são as pessoas. Então a minha foto não tem direito de macular, de ofender alguém. Uma coisa interessante desse trabalho foi que eu peguei justamente essa, junto com essa luta pela terra, também essa mudança de comunidades isoladas por décadas, começando a se integrar ao mundo moderno, chegando à eletricidade. Por exemplo, tem uma foto no Rio das Rãs, na Bahia, que é o primeiro dia com energia elétrica. O povo todo junto para assistir um filme. foi uma coisa emocionante mesmo. O pintor parte do zero e faz a sua pintura. Na fotografia, você tem que partir do caos e tentar limpar para ter alguma coisa. E a energia que estou te falando tanto é do cara que faz o gol, como é do cara que está morrendo, como é de um pedaço de uma folha que bate um sol numa hora poderosa e que daí você tem uma beleza. Sempre me disseram muitas fotos minhas de situações críticas, situações de dor. A princípio, ela tem uma beleza. Como você explica isso? Eu estava muito vinculada a esse trabalho da mulher, então a mulher um pouco vítima e de repente eu vi que no forró as mulheres agarravam os homens assim, olha, era um... Saber quem estava aproveitando de quem ali era muito difícil. Estava todo mundo aproveitando de todo mundo para o bem de todos e a felicidade geral da nação. Em meio à ditadura e tal, a gente estava meio desanimado de fazer cartão postal, a gente fez um cartão postal já na F4 com ela e daí eu pus ela e falei, bom, eu espero que pelo menos o tesão resista, alguma coisa assim. E daí uma da secretária se trancou e falou, enquanto não tirar essa foto de lá, não saio do banheiro. Você vê que provoca coisas inesperadas. desanimadas, né? O erotismo é uma das bases do conhecimento de nós próprios. Tão indispensável como a poesia. Anaísni. Eu acho que eu faço ficção. Eu não acho que eu faço realidade. Eu não sou fotografico realista, sou um ficcionista. Eu acho que tudo o meu é uma história que eu estou contando. assim, as playboys, elas vinham sendo feitas de uma forma, a mulher, pela descancarada, o masturbador de plantão quer ver aquela mulher, pergunta para qualquer masturbador de plantão se ele gosta de dormir nas fotos. Nenhum gosta. Eu acho horrível. o tesão é uma coisa que você não explica, ninguém explica. Você sente tesão e pronto, certo? Não explica. Se você sair ali na rua agora, na pracinha ali, e vier uma mulher maravilhosa, linda, loura, nua, correndo para cima de você, você vai correr. Que louca, que é isso? Vai sair fora, né? Que que é isso? A maluca, nua para cima de mim. E se você estiver no ônibus em cima e tiver uma mulher no carro embaixo com a sainha por aqui, tu vai ficar olhando, opa, né? Então é uma forma diferente de você ver as coisas. O nu você tem que encarar como se fosse um objeto, não objetos sem emoção, mas com uma forma para você fazer uma bela foto. Eu acho que é por aí. E se você estiver no ônibus. 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 E se você estiver no ônibus.